Oi amiguinhos, hoje eu vou mostrar um brinquedo super, super legal que eu já tenho Ó, o nome desse é Mega Jerry Ele pula em vez das coisas, mas de brinquedo ele pula, mas ele come tudo Ô Mega Jerry, não come celular, a gente tá gravando um vídeo E esse é Mega Mel, ele tem um zíper aqui atrás Viu amiguinhos, ó, ele tem um olho gigantesco Ó, o nome desse daqui é Mega Gaze Ele, ele voa, por isso que tem a capa E esse é Mega Tim Ele, ele é um elástico Ele é um homem borracha que vai até lá no céu E esse é Mega, não, Mega não Esse é... Esse é o Peach Crew Fill Esse é o Phil E esse... Ó, o Phil, ele tem um chapeuzinho E o outro daqui é... Esse é... Esse é... Peach Crew Run Ele é muito legal, né? Ele não tá sério, papai É que ninguém viu É que ninguém viu Se inscreve no canal aqui embaixo E deixa o like Tchau 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 Tchau